Em Governador Valadares, a Polícia Militar faz rastreamento para prender os responsáveis pela morte do adolescente Yuri Cauã Nunes dos Santos. Ele tinha 17 anos. Segundo o boletim de ocorrência, vários disparos de arma de fogo foram ouvidos na rua Níquel, no bairro São Raimundo, onde o crime aconteceu. Diversas cápsulas estavam no local. De acordo com os militares, informações dão conta de que a vítima há pouco tempo teria furtado uma arma de fogo de um grupo rival e que um indivíduo passou a tarde de ontem na Lagoa, atrás do conjunto habitacional, em atitude suspeita. E mesmo após a chuva, esse indivíduo permaneceu no local. Portanto, a polícia faz rastreamento para prender quem matou esse adolescente de 17 anos.